Eu sei que seu coração se machucou Quando ele te enganou Mas eu não sou ele, não chora Não, 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 não vai ser fácil se entregar Ter medo de arriscar Por causa de um idiota Bebê, tu já pode esquecer o passado O importante é que agora eu tô aqui do seu lado Já que ele não quis, deixa eu te fazer feliz Aposta tudo em mim que tu vai ver o resultado Ah, vamos pra beira do mar Vamos sorrir e se amar Toma água de coco, deixa fluir aos poucos Eu juro que eu não vou te decepcionar Ah, vamos pra beira do mar Vamos sorrir e se amar Toma água de coco, deixa fluir aos poucos Eu juro que não vou te decepcionar Eu sei que seu coração se machucou Quando ele te enganou Mas eu não sou ele, não chora Não, 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 não vai ser fácil se entregar Ter medo de arriscar Por causa de um idiota Eu sei que seu coração se machucou Quando ele te enganou Quando ele te enganou Mas eu não sou ele, não chora Não, 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 não vai ser fácil se entregar Ter medo de arriscar Por causa de um idiota E bebê, tu já pode esquecer o passado O importante é que agora eu tô aqui do seu lado Já que ele não quis, deixa eu te fazer feliz Aposta tudo em mim que tu vai ver o resultado Ah, vamos pra beira do mar Vamos sorrir e se amar Toma água de coco, deixa fluir aos poucos Eu juro que não vou te decepcionar Ah, vamos pra beira do mar Vamos sorrir e se amar Toma água de coco, deixa fluir aos poucos Eu juro que eu não vou te decepcionar Eu sei que seu coração se machucou Quando ele te enganou Mas eu não sou ele, não chora Não, 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 não vai ser fácil se entregar Ter medo de arriscar Por causa de um idiota Essa é nossa chama Sous-titrage ST' 501